Bota no ar, Aline Marretão. Olá, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde a você que assiste ao Tolerância Zero. Olha que bronca, viu, Cláudio, no Conjunto João Alves, lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Policiais militares do 5º Batalhão foram atender uma ocorrência sobre festa clandestina, descumprimento do decreto governamental. E aí, meu amigo, os policiais foram hostilizados e agredidos pelos participantes da festa. E não deu outra. Os policiais pediram reforços e acabou aí com essa festa clandestina. No final, seis pessoas foram conduzidas à delegacia e estão sendo acusadas de agressão, desacato e também descumprimento do decreto governamental. A bronca é grande, viu? Daqui a pouco eu volto com mais Ronda Policial.